Bom dia! Começando o nosso dia com alegria, a Hora da História. Vamos lá, galerinha? A cesta de Dona Maricota, de Tatiana Belinque, e a ilustração é de Martinez. Dona Maricota, boa cozinheira, voltou com a cesta, cheinha da feira. Olha quantas frutas e verduras Dona Maricota trouxe. Cenoura, laranja, pepino e limão, banana e milho, ervilha e mamão. Moranga, espinafre, tomate e cebola, alface, palmito, maçã e escarola. Guardou na dispensa e na geladeira e deu um suspiro. Ufa! Que canseira! E foi Dona Maricota um pouco descansar. Então, essas verduras, legumes e frutas fresquinhas e maduras, todas animadas depois da viagem, puseram-se logo a contar vantagem. O milho falou, olhem, eu sou mais belo, sou louro gostoso e dão amarelo. É, belo sou eu, declarou o tomate. Não mais que eu, contestou o abacate. Pois olhem para mim, provocou o palmito. Sou branquinho e macio, eu sou mais bonito. Então, a laranja falou bem amável. Melhor que bonita, eu sou muito saudável. E logo o espinafre gritou, não tem erro, sou verde saudável, sou cheio de ferro. Falou a cebola, olhe aqui com atenção, saudável sou eu, boa para o coração. E disse a ervilha, eu sou pequenina por fora, mas por dentro eu tenho proteína. Logo o limão disse, quem é que não vê? Tenho vitamina preciosa, a tal de vitamina C. Mas nisso aparece dona maricota e as frutas gostosas viraram compota. E os belos legumes em toda a sua glória viraram sopão e acabou a história. Beijos, crianças!